Ya pessoal, como é isso de parte? Eu sei que fala de Marcos Soares, ele que é o nosso capitão de seleção E não sei de volta para mais um vídeo, eu sei que fala de Marcos Soares, ele que é capitão de nossa seleção Por isso, o enorme presente eu faço aquele vídeo ali, Marcos, já sabe, respect for you Pessoal, já é o seu H, antes de mais, eu sei que te subscreve Na canal, ativa o sininho para receber notificações Vamos lá pessoal, vamos a isso Mora, you can records da Flam Baixa a vinheta Muitas pessoas que não sabem o seu nome é Marcos, é cá Marcos E eu só vou dizer, Marcos Soares Seu nome é Marcos Silva Soares Atualmente ele tem 36 anos, e nasce dia 16 de 6 de 1984 Ele que nasce na Portugal, mais apropriadamente, na região de Setúbal, não sei se é realmente Setúbal ou Barreiro Mas contando a lista a marcar o Setúbal, não sei se é direito, mas deve ser isso Ele tem dupla na cidade de Cabo Verdeana Ele é médio defensivo, é um jogador muito duro, é rico Ele é um jogador firme, já uns bons anos, ainda está acompanhando na campeonato português sobretudo Ele que para a seleção de Cabo Verdeana tem 49 jogos e 3 golos marcados Marco, na mesa de Março, não foi 50 jogos, estamos aqui, mano, Deus é feito Ele que se é melhor P.E.P. direito, ele tem 1,80m de altura, 105kg E gosta de também falar de alguns prêmios Ele que foi campeão na 2ª Divisão B de Portugal Marcos Soares, na chip, também tem 2 troféus e ganha 2 Super Cup Para a seleção também é ter um can de 2013 Que participa, que participa na 2015 e também explica aí uns porquê mais à frente Para isso que tem ali, eu comecei a ser iniciado na Sporting, nos anos de 1997 e 1998 Uau, Deus, Marcos, eu botei uma carreira mesmo, broda E de lá na 2º ano de iniciado, de 1998 e 1999, é bem para o Barreirense como 2º ano de iniciado O único que teve durante 6 anos da fase de formação, segundo dados que tem ali Pessoal, se por acaso me assinem algum dado que tem ali, me ouço, deixa no comentário Obrigado Então na época de 2012, 2013, eu faço esse último ano como Júnior Na época de 2013, 2004, eventou como essa joga na Senna Profissional Na Barreirense também, supostamente na 3ª Divisão O único que teve de 2013 a 2005, 2006, 3 épocas O único que fez 37 jogos e a marca 8 golos Sim, isso tudo como médio defensivo Então na mesma época de 2005, 2006, eu fui para a União de Liria O único que fez apenas um jogo que está ali declarado E a marca nenhum golo Então no início de época de 2006, 2007, eu fui começar para o Lianense O único que fez 26 jogos e a marca 12 golos Na época de 2007 e 2008, eu volto para a União de Liria O único que fez 4 jogos, supostamente no início de época, certo? Depois da metade de época, vai jogar na Romênia O único que fez apenas um jogo Então na época de 2008 e 2009, eu também afirmava na União de Liria O único que, enfim, eu teve 4 anos a afirmar na União de Liria Ele fez 80 jogos e a marca 5 golos Então na época de 2011 e 2012, eu fui para a Amônia na Chip O único que fez então 45 jogos e a marca 4 golos Então o único que também chegava aquele momento mais trágico dessa carreira Foi em 2014, o único que veio para a Angola Que teve aquela grande lesão e teve uma lesão grave O único que fez apenas 3 jogos e teve aquela lesão O único que foi a maior disparagem que teve nessa carreira Segundo a informação que eu tenho, né? Aí eu sou mesmo o meu amor à bola Esse gajo que desiste, continua, insiste, persiste E ainda hoje está da grupo que, creio, impressionante mesmo O gajo é bom, o gajo é bom mesmo Aquele garra que ele tem mesmo Esse processo no futebol, ele está fazendo lembrar que o Mikado estava mais jovem Então na época de 2015, também continuou na Angola Foi aquela época, foi supostamente aquela época só Mas pronto, luta a conta de 2014 e 2015 Então o Nile de Ciri volta para a Europa O único que volta para a Chip O único que vai jogar na El Lima só na época de 2015 e 2016 Até a época de 2017 e 2018 O único que faz 110 jogos em 3 anos E a marca 5 golos Na época de 2018 e 2019 é volta para Portugal O único que assina contrato com o Farense O único que teve praticamente 1 época E faz 23 jogos e 0 golos marcados Então na época de 2019 e 2020 é bem para a Aroca Ano passado, que ainda, esse ano está lá Ano passado ele faz 24 jogos É com a marca de um golo Esse ano, até agora, teve 11 jogos jogados E ainda havia um golo que ele tinha marcado E sobre o Marcos Soares, o que tem para o Farense Nosso capitão, tem um orgulho de boa, mano A sério, e grande jogador, grande jogador, grande jogador, sem dúvida Muita felicidade, é um jogador de fregada, por causa de camisa Não, aquilo é outra coisa, ó A única coisa que tem para o Farense sobre o Marcos Soares É que ele é um excelente, médio e brutal Mano, eu acho que é a boa na Benfica É o que você manda para sempre No futuro, agora o Bainbite tem que ser a Benfica Ah, Benfica, já Eu sou jogador, eu sou brasileiro Que eles gostam É o meu comentário, nada contra, ok? Pessoal, o que tem para o Farense? O Nheu se partilha vídeo, o Nheu se dá gosto O Nheu deixa o Nheu comentário, que é super importante E o Nheu se esquece também, é bom que vocês são subscritos Pessoal, subscrevam-me no canal Vem fazer parte da família, estamos juntos E sabem como é que é Vamos continuar aqui nessa luta Sempre apresentar os jogadores de Cabo Verdeantes Hoje no Trasemar, Pessoal, deixa no comentário O que jogador de Cabo Verde ver que o Crepa não fala sobre ele. Até a próxima. Tamo Juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.